Olá, tudo bem? O programa Cidadania já está no ar aqui pela UNITV e eu já agradeço a sua companhia no programa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre solidariedade, vamos falar sobre atendimento, sobre doação. É óbvio, nós vamos falar sobre a Pai de Tubarão, está comigo a Edla Zin, que além de escritora conhecida, também é uma grande pessoa que fica ali, atrás, na frente, na conduta da Pai junto com a Leila e toda a equipe. Muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania de hoje, Edla. Eu e a Pai agradecemos esse espaço, afinal de contas é um prazer a gente poder falar um pouquinho dessa instituição que é tão amada pelos tubaronenses. E as instituições filantrópicas aqui de Tubarão, essas instituições que fazem, além daquilo que poderiam fazer para as pessoas daqui, da região, é sempre muito bom estar trazendo informações e nós vamos, obviamente, durante o programa falar sobre vários setores, várias situações da Pai. Mas eu queria começar pelo recente, que foi o bazar que foi realizado pela Pai. As pessoas entenderam o recado, compareceram e aí, mas falta o balanço. O balanço foi realmente positivo, Edla? É isso que vocês sentiram? O balanço sempre é muito positivo, porque a partir do momento que a Polícia Federal faz as apreensões e destina esses materiais para as instituições, a gente parte do pressuposto de que tudo aquilo ali vai ser lucro para a gente. Então, assim, nós tivemos sim, como você falou, a população atendeu o nosso pedido, ela foi até o bazar e nós tivemos aí um lucro de aproximadamente 270 mil dentro daquilo que mais ou menos nós esperávamos, porque a gente recebeu um valor aí que vem, o valor vem junto com a apreensão. Então, nós tínhamos um valor de 315, 318 mil. Então, chegamos bem próximos e talvez agora a gente consiga mais 20 mil com a outra ação que vai ser utilizada, que é um novo bazar para as pessoas comprarem ainda os itens que estão ali conosco e que sobraram do dia. Ah, então não foi totalmente vendido e vamos ter uma nova ação aí. Isso. Dentro da própria PAI vai ser montado um espaço onde os pais, onde a comunidade vai ser informada desta ação. Então, aí nós esperamos com essa finalização chegar próximo desse valor que foi nos ofertado pela Polícia Federal. Agora, Edla, é interessante a gente até passar aqui aos telespectadores que o caminho não é muito fácil, né? Ele demora um pouco, porque as pessoas, ah, mas a Receita Federal, a Polícia prendeu, agora é só levar. Não, esse é um pedido antigo que estava lá com eles, né? Sim, nós estávamos esperando há sete anos. Olha só. Isso. E agora, o que acontece? Você presta conta para a Polícia Federal, então por isso que a gente precisa fazer, organizar mais essa outra atividade. E a partir do momento que você fecha o balanço, você faz a prestação de conta para a Polícia Federal e junto com a prestação de contas, você já manda um ofício, né? Se colocando novamente à disposição para receber uma nova doação. Então, todas as instituições trabalham desta forma para que, porque se você não fica na vitrine, você não é visto. Então, todos nós praticamos desta maneira que é o envio do ofício para colocar, se colocar numa fila. Sim, porque como demora muito, né? Não adianta, ah, no ano que vem a gente vai precisar, já vamos fazer o pedido. Então, não adianta, tem que ser assim mesmo. Recebeu, depois que prestou as contas, já manda um novo pedido, né? Exato, manda um novo pedido, o nosso demorou sete anos, porque também a gente tem que entender que no estado de Santa Catarina, né? São muitas instituições. Sim, sim. Só que em Tubarão, quantas nós temos que também se beneficiam dessa solidariedade, eu digo assim, né? Da Polícia Federal. Então, se nós ganhamos, se nós recebemos e nos contentamos com isso, todas as outras instituições atuam da mesma forma. Agora, esse valor, ele já está sendo usado. Qual foi o objetivo? Era para a estrutura também, né? Se eu não me engano, uma das reportagens que a gente colocou aqui na ONU em TV, era para mexer na infraestrutura também da escola. É, nós precisamos melhorar o nosso telhado, exatamente. E assim, o que acontece com a nossa escola e com muitas instituições? Nós também temos que ter uma garantia, um caixa, porque nos meses de janeiro e fevereiro, os convênios, eles não chegam. E nós precisamos ter a folha de pagamento para janeiro e fevereiro. Então, muitas vezes, esses recursos, eles nem são utilizados ainda, aguardando para que o mês de janeiro e fevereiro ocorra, para que todos os pagamentos sejam efetuados. E aí, quando você recebe o convênio, aí você destina aquele valor que estava reservado para fazer algum benefício. Entendi. Até quero também chamar a atenção que, pela primeira vez, foi um evento muito emocionante, que nós participamos em Braços do Norte, da liberação de recursos pelo governo do Estado. Ali, sim, nós também recebemos um valor de aproximadamente 450 mil, mas que já tinha um destino. Que já tinha um destino, ele foi proposto para o governo do Estado e o governo do Estado acenou positivamente, que é a reforma da nossa piscina térmica, que é utilizada pelos nossos educandos na parte de hidroterapia. E também a cobertura do nosso parque, que é um parque inclusivo, que foi também oriundo de um, de um, Ana Paula para Todos, de um projeto social de um pai que é brasileiro e que teve um infortúnio de perder a sua filha. E, a partir disso, ele distribui parques que são inclusivos, né, nas escolas de educação especial e também nas praças de algumas cidades do Brasil. E esse tem aqui na Pai de Tubarão. É a única pai de Santa Catarina que recebeu esse parque. Isso. E nós, então, agora, parte desse recurso que nós recebemos do governo do Estado vai ser para fazer uma cobertura para que o nosso aluno possa utilizar esse parque também em dias de chuva. Antes de nós encerrar esse bloco, Edla, esse recurso que veio do governo do Estado, ele foi a parte que já recebe de convênio? Isso, esse aí foi a parte. Esse foi um valor que o governo destinou para todas as APAES do Estado de Santa Catarina. Então, eles estiveram aqui na nossa regional, na regional de Sara e depois foram para o Oeste, porque quem fez essa inscrição de projetos, pela primeira vez, eu repito, né, isso nunca tinha acontecido, nós fomos, então, contemplados com esse valor. É, porque eu me lembro que o governo do Estado, eu acho que, o governo passado, se eu não estou enganado, aumentou o subsídio para as APAES e toda Santa Catarina também. Mas aí eu fiz questão de ressaltar, porque foi um valor separado. Não, esse valor, exatamente. No próximo bloco, eu posso até falar para você, eu trouxe uma colinha. Claro, claro. Porque é muito difícil quando parte para a parte contábil. Eu sou diretora social, né, mas a gente tem uma equipe super capacitada que trabalha com essa questão dos convênios. Não tem problema, no próximo bloco, usa a colinha, porque a gente vai trazer aqui mais detalhes, mais informações sobre a APAE de Tubarão. O intervalo é bem rápido, não sai daí, fique com o Cidadania. Legal, a gente já está de volta com o programa Cidadania, aqui pela UNITV 4.1, agora digital, chegando com mais qualidade e sempre mantendo claro a boa informação para você que sempre nos acompanha. No programa de hoje, a Edla Zin é a nossa convidada, diretora social da APAE de Tubarão, é escritora, participativamente da nossa sociedade, é a nossa convidada. E aí a gente estava falando no primeiro bloco, né, Edla, para quem não estava nos acompanhando, ligou a TV agora, sobre essa questão de recursos. Recentemente recebeu um recurso à parte do governo do Estado, que vai servir para cobrir aí um parque especial, podemos dizer assim, da parte inclusiva. E aí, tu ficou de usar a tua colinha para nos falar os valores ali que vêm mensalmente, né? É verdade. Nós temos uma equipe ali na PAE, além da nossa presidente, a Leila, temos o Demétrio, que é o nosso diretor, a Daniela, que trabalha na captação de recursos. Então, assim, ó, convênios federais com regulação do município, nós temos o SUS, o PNAE e o Fundeb. Já o convênio estadual, ele cede os professores para nós, alguns professores, né? Porque, veja bem, é muito importante, e isso, eu estou há 11 anos na diretoria da PAE, né, e 16 anos como voluntária. Mas, na diretoria anterior, a gente teve aí a felicidade de contar com a elaboração de um plano diretor da nossa escola, e a partir deste plano diretor, a gente percebeu que a PAE é uma grande empresa. É uma grande empresa porque ela tem mais de 100 funcionários. Então, assim, parte desses funcionários são cedidos pelo governo do Estado, e parte destes funcionários fazem parte da nossa folha de pagamento. Por isso, a nossa preocupação, eu digo a preocupação da nossa diretoria, de manter esse caixa sempre positivo, justamente por conta dessa demanda tão grande que nós temos. É, é impressionante o que tu estás falando, porque eu também tenho a minha colinha, porque isso facilita a gente, né, e agradecer a Elke também que nos auxiliou nessa entrevista. E ela me mandou assim, ó, são 520 alunos que estão matriculados na PAE, Edila. É, 520. Como eu falei pra você no início, quando eu cheguei pra ser voluntária da PAE, nós tínhamos 180 alunos. Hoje, 520 é uma mudança muito grande. E parece que as famílias compreenderam o valor a mais que a PAE tem realmente, né, que é preciso deixar as crianças à disposição da PAE, pra que elas possam desenvolver ainda mais. Acho que houve uma mudança dessa cultura, né? Olha, é tanto houve essa mudança que nós temos, inclusive, famílias que vieram morar em Tubarão, pra poder ficar mais próxima da PAE, e que o seu filho tenha o seu tratamento. Porque o que acontece também com a nossa sociedade, de um modo geral? Muitas pessoas conhecem a PAE pelo nome, pela tradição, pela escola que é, pelo trabalho que realiza. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas saem da sua casa pra conhecer a nossa escola. Nem todas as pessoas fazem uma visita pra nós. Porque só depois que eu comecei a ser voluntária da PAE, é que eu descobri que existem dois lados muito importantes. Que é o lado pedagógico, o lado onde os nossos alunos estudam, e o lado, né, do nosso centro de reabilitação, que hoje, né, a gente tem aí mais de 3.200 atendimentos mensais. Você imagina? Isso, só na área da saúde, né? Só na área da saúde. Então, assim, mais de 3.200, daí você vai me perguntar, mas quem são esses profissionais? Todos os profissionais que você imaginar que podem ficar à disposição de uma criança, de um jovem, de um adolescente, de um adulto que tem alguma deficiência intelectual, pode ser múltipla, inclusive, nós temos no nosso centro de reabilitação. E profissionais de ponta, altamente capacitados, treinados, dentro do que existe de mais moderno. Só que essa parte, ela fica ali nos fundos, lá perto do 29, e muitas pessoas não conhecem. É, e é importante ter destacado isso, porque além do profissional de estar fazendo aquilo que é a profissão dele, mas uso o teu exemplo para falar de todos que estão lá. Dedicação. Eu acho que é isso que é o diferencial da nossa Pai de Tubarão. Todos ali têm uma dedicação esplendorosa. É, a gente vai lá e se apaixona assim, você vê voluntários trabalhando ali, você conhece as pessoas, né? Você, semana passada eu estava lá trabalhando, precificando a mercadoria do bazar, e eu quase chorei, porque chegou um senhor de pobre, assim, bem simples, de bicicleta para fazer a doação de uma caixa de leite. Nossa, que legal. Então, você pensa, o que uma pessoa dessa, né, pensa da nossa escola? Sim, sim. É uma referência, né, chama a atenção das pessoas da classe alta e da classe mais baixa, porque sabe que faz o trabalho, que faz e quer contribuir. É, e essa credibilidade, assim, é extremamente importante, porque nós tivemos uma queda muito grande num dos nossos projetos que sempre foi muito forte, que é o telemarketing, mas a gente sabe que as pessoas aí tiveram muito problema com redução do seu salário, o próprio emprego, né, sendo perdido. Então, assim, diminuiu, e a gente sabe, mas, assim, no momento que a pessoa começa a trabalhar, ela já reativa a sua doação. Então, e isso a gente vê que isso acontece por conta dessa credibilidade de todas as pessoas que trabalham lá dentro da nossa instituição e das últimas, né, felizmente, das últimas diretorias que têm se dedicado diuturnamente para a nossa instituição, para a PAI. Um dos projetos também, e já que tu falou em projeto, que foi telemarketing, que as pessoas acabavam doando mais, né, podemos dizer assim, existe um projeto que é formidável também da PAI, é difícil qual não é, né, mas que é o da inserção ao mercado de trabalho. E a gente vê isso com frequência aqui em Tubarão, Edila. É muito bom isso, né, porque acho que aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa que sai da PAI e vai ter o convívio com a sociedade, mesmo sabendo que, eu não gosto de chamar de problema, mas que tem essa situação diferenciada, é muito importante, né? Essa socialização é extremamente saudável, extremamente importante. E assim, olha, eu tiro por mim que eu tenho dois filhos deficientes, físicos apenas, né, mas o que eu quero dos meus filhos? Eu quero que eles sejam independentes e felizes. E os pais que estão na nossa escola não são diferentes de mim, porque você precisa conhecer também um projeto que nós temos, que é uma casa, uma simulação de uma casa, onde a gente ensina ele a limpar o seu quarto, assim, limpar, é fazer a sua cama, isso, arrumar direitinho a cama, lavar a sua cueca, escovar os seus dentes, lavar uma louça. Então, são pequenas ações que ele, depois que se forma lá, porque tem, formatura, recebe certificado, coisa mais linda do mundo, porque eles ficam seis meses nesse projeto. E aí vem uma mãe e diz assim pra você, meu Deus, eu não preciso mais arrumar a cama do meu filho, eu tô muito feliz. Ai, meu Deus, o meu filho agora já aprendeu a varrer a casa. Então, assim, são pequenas conquistas. E quando você vê um filho seu indo pro mercado de trabalho, participando ativamente, né, desse meio social, é extremamente importante. Importante, saudável e dignificante. Com certeza. Bom, o tempo passa muito rápido, a Edla vai continuar aqui com a gente, porque a gente vai pro último bloco do Cidadania, depois do intervalo, e vamos trazer mais detalhes, informações aí, dessa grande instituição. Então, saia daí que a gente já volta. Nós já estamos de volta com o Cidadania, aqui pela UNITV, falando um pouco mais sobre a Pai de Tubarão. Claro que o nosso tempo, ele deveria ser bem maior, porque os trabalhos, a dedicação, enfim, a forma que a Pai traz aqui pra nossa cidade é muito grande, mas mesmo assim a gente tenta, no programa de hoje, trazer um pouco disso. Uma outra ação, Edla, que faz parte da Pai, né, além de Bazar, esse Bazar foi recente, como você falou, um pedido há sete anos, mas Lugar de Homem na Cozinha, um projeto que deu certo, que as pessoas entenderam também o recado, e que com certeza, eu espero que o ano que vem tenha mais, né? É, eu acabei, inclusive, de receber, agora pedir aqui. Lugar de Homem na Cozinha, ele é fantástico, assim, primeiro pelo modelo, pelo perfil que acabou trazendo pra gente de um homem que ele cozinha, ele leva os seus colegas pra cozinhar, ele tem os seus amigos, ele congrega, ele é parceiro, ele não divide só o seu dinheiro com a Pai, ele divide o seu tempo, ele divide o seu carinho, eu sou, eu sou, bom, nem posso, né, eu sou apaixonada pelo evento, porque assim, ó, é um evento que você vê, que ele nos traz uma reserva muito grande, a Daniela acabou de passar, esse ano nós tivemos aí, um resultado de 70 mil reais, foi o maior resultado conquistado até hoje, e, mas é, é um evento leve, é um evento feliz, é um evento que você vê, as pessoas integradas de fato. Agora, esse ano, Edila, foi um evento também diferenciado, e eu quero entrar nesse assunto, porque é o seguinte, a gente está passando ainda por uma pandemia, graças a Deus ela está, né, esvaziando, podemos dizer assim, as pessoas estão tomando consciência, se vacinando, enfim, mas, como é que vocês, como é que a Pai passou por esse momento de pandemia, cuidando e cuidando muito bem dessas pessoas? Ah, eu acredito que essa talvez seja uma das perguntas mais importantes, porque a Leila assumiu em janeiro, nós assumimos com a Leila, em março aconteceu tudo isso, então eu digo assim, que nesses 17 anos que eu estou lá, eu nunca vi nada parecido, essa mulher, ela teve que se virar, ela teve que se reinventar, ela teve que trazer, ferramentas, ela teve que trazer estratégias para dentro da nossa escola, como nunca se viu, mas o que se viu também, em contrapartida, foi um grande apoio que ela teve dessa diretoria, então, nós somos muito agradecidos, eu digo assim, nós somos, porque cada diretor, cada pessoa, cada membro da diretoria, sejam eles os pais dos alunos, ou aqueles que são voluntários, nós agradecemos um ao outro, pelo fato de estarmos ali ao lado da Leila, porque eu te digo, não foi fácil, até porque os nossos alunos, eles têm uma referência muito grande da escola, as famílias têm uma referência muito grande da escola, e de repente você tirou tudo isso deles, Exatamente. Então, a gente percebeu agora no retorno, a alegria estampada no rosto, tanto do filho, quanto do familiar, a Leila tem trazido ideias novas, tem inovado com a equipe pedagógica, com a equipe do centro de reabilitação, esse brechó agora novo, que foi constituído, para que as mães estejam ali, as mães que levam seus filhos no centro de reabilitação, consigam ficar aquele tempo aprendendo alguma coisa, e que aquilo no futuro possa trazer, inclusive, numa reversão e ganho de renda para a sua família. Ô Edla, vocês não têm data ainda para esse próximo bazar, né? Já está mais assim planejado? Como é que está? Não, mas a pessoa pode ligar para pai, ou pode chegar lá mesmo, né? Porque tem uma sala onde a pessoa vai ser levada, ela pode ser, ela é acompanhada por alguém da nossa instituição, e ela faz uma avaliação, se ela se interessa ou não, por alguma coisa que está ali. Deixa eu também aqui, citar um exemplo, de uma empresa que recentemente fez um projeto também, excelente, que foi a Alcidino, que doou óculos para os alunos, enfim, as empresas, além de poder, elas, claro, devem, né? Fazer isso, mas, é importante também, esses empresários, conhecer mais a pai, para também, eu cito o exemplo da Eliane, da Alcidino, porque, olha, em situações que a gente viu aqui, a felicidade, né? É, foi. É estampado, né? Então, eu tive sorte, porque era outro dia que eu estava lá trabalhando na PAI, e aí, eu vi aquela bagunça, daí eu cheguei lá, disse, gente, o que é isso? Assim, ó, primeiro que eles foram todos no médio, a doutora, acho que a doutora Fernanda, é que também fez, ela tirou um dia todo da agenda, para poder atender os nossos alunos. Aí, da médica, eles passaram para a ótica, daí foram lá fazer o teste, e a ótica foi levar, é, os óculos para eles, na nossa escola. Então, assim, aquilo foi uma loucura, né? Porque eles estavam, assim, numa felicidade, é, por ter recebido, por ter olhado o mundo com outros olhos, alguns realmente tinham uma dificuldade muito grande, e a partir dessa consulta, a partir da doação desse óculos, né? Que foi lente-aro. Então, a gente ficou extremamente grata, agradecida, pela ação, né? Da Alcidino, ali na figura do Caio, da Aline, que participaram ativamente nessa campanha. E, claro, agradecer a Eliane, que sempre foi muito generosa com a nossa escola, e continua sendo. Que legal. Eu que agradeço a tua participação aqui no programa Cidadania de hoje. Eu só quero deixar aqui, por último, assim, vocês passaram por um momento difícil de pandemia, e ainda tiveram um corte que eu acho que foi, eu vou usar essa palavra, não gosto, mas que foi sacanagem, na questão do estacionamento rotativo. Que era um recurso que ia direto para a PAI, gente. E que, enfim, eu, particularmente, não vi nada de errado ali. A prefeitura fez o papel dela, a PAI estava fazendo o papel dela, e aí, porque alguém achou que aquela empresa não deveria, acabou um recurso que era importante para a PAI. Infelizmente. Eu só posso dizer que, infelizmente, essa pessoa não conhece o nosso trabalho. É, com certeza. Tem que fazer uma visita lá. Não conhece. Edila, muito obrigado mais uma vez. Parabéns, em nome de você, para toda a diretoria, e todos aqueles da PAI. E eu quero agradecer a todas as pessoas, empresários ou não, que acreditam na nossa escola. Muito obrigada. Legal. Eu agradeço a sua companhia. Muito obrigado por você, mais uma vez, estar aqui assistindo o programa Cidadania. A gente volta no próximo programa, claro, com mais detalhes, mais informações, para você, que sempre está ligado aqui na UNITV. Grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.